Aqui sem o Fagner e sem o Wilson, Fagner com uma inflamação no olho, o Wilson fez apenas um aquecimento, mas o time que deve entrar em campo já tá aqui na mão, deve jogar o Walter no gol, o Fagner se recuperar, Balbuena, Wilson e Wendel, o Christian, Romero, Camacho, Rodriguinho e Marloni, na frente o Guilherme. O volante Williams que já tava afastado desde que brigou com o torcedor na saída aqui do CT, agora foi finalmente dispensado, tá de férias e no ano que vem se reapresenta no Cruzeiro, não joga mais com a camisa do Corinthians. Agora como você falou realmente, fora de casa um sofrimento pro Corinthians, dá uma olhada na matéria que o Marcelo...